Meu anjinho, vamos conversar com o telespectador, porque sempre, sempre, aqui no WhatsApp do Balanço, quando a gente coloca no ar o pessoal, quando é que eu vou ser vacinado? Pergunta aí, pergunta. Então, atenção. Agora é a hora realmente de vocês anotarem, colocar aí, pregar na geladeira, no ímã da geladeira, viu? Pra você saber que a partir de amanhã começa de 64 anos. Aí é de 64 anos pra mais. Quem não vacinou ali com 65, também pode pegar essa dose aí, meu amor? É isso aí, Silvia. Hoje nós estamos realizando as doses 2 das pessoas maiores que 74 anos. Hoje a Prefeitura também está fazendo, a Secretaria Municipal de Saúde, a testagem ampliada. E a partir de amanhã, nós vamos estar fazendo a vacinação dos maiores que 64 anos. e também dos trabalhadores de saúde entre 55 e 60 anos e o pessoal da segurança pública, né? Conforme as normativas que a gente tem, sendo 5% destinado de idosos à segurança pública e 30% para os profissionais de saúde que ainda não foram contemplados. Amanhã, então, Silvia, estaremos todo mundo anotando, os idosos, em 10 unidades ao total. Dessas são 7 escolas que funcionarão exclusivamente por agendamento e nos três drive-thrues, né? Da PUC, do Cerrado e também do Passeio das Águas, em que a gente vai estar atendendo. Outra observação importante, os trabalhadores de saúde serão somente por agendamento nas escolas, porque lá nós vamos organizar todas as filas para não gerar aglomeração e ter todas as medidas de segurança necessárias. Luana, deixa eu te perguntar, por exemplo, eu sou idoso, aí a gente está conversando, aí às vezes eu não consegui anotar, porque a gente é... Televisão é segundo, né, gente? Então, às vezes não dá para anotar. Tem algum telefone que liga? Tem algum site que alguém de casa agora, um filho ou um neto pode anotar para conseguir pegar todas essas informações? Com certeza, Silvia. Nós estamos trabalhando em todas as nossas redes sociais. Se você acessar agora as redes da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria Municipal de Goiânia, todos esses dados já estão atualizados. A nossa agenda abre no aplicativo Prefeitura 24 horas, a partir das 17 horas, para já agendar as doses de amanhã. Então, a gente consegue todos os meios. O próprio site da Prefeitura também tem matérias específicas, colocando as datas, os horários, lembrando que funcionaremos todos das 8 às 17 horas. Amanhã, nós contemplaremos todas as doses, 1 de vacina, que nós recebemos do Estado na data de ontem. Ô, Florzinha, então vamos lá, os drive-thrus que a gente tem. Tem na PUC, tem no... No Passeio das Águas e no Shopping Cerrado. Amanhã, nós estamos com os 3 drives em funcionamento. Prefeitura de Goiânia, 24 horas. É o aplicativo. O aplicativo, Prefeitura de Goiânia, 24 horas. A partir das 17 horas, Silvia, já vai estar a agenda totalmente liberada para realizar o agendamento nas 7 escolas que faremos amanhã. Qual a história dessas escolas, Silvia? Nas 7 regiões dos distritos de Goiânia. De forma que a gente tem uma maior cobertura da área geográfica da nossa capital. De forma que você tenha alguma unidade perto de você para realizar a vacinação. Então, meu idosinho, querido, que eu te amo tanto, 64 anos. Ainda não é 63. 64, depois a gente vai baixando. E está baixando rápido. Achei que ia demorar mais. Luana, eu vou abrir um outro papo contigo aqui, porque na segunda começa a vacinação da gripe convencional, né? Eu queria saber também se há grupo de prioritários. Como é que vocês estão aí se organizando para isso? Por que, telespectador? Quem se vacina contra a gripe? Há uma pesquisa que revela que a gente fica protegido até 24% contra a Covid-19. Então, quer queira, quer não, melhora um pouquinho a nossa imunidade, né, Luana? É isso aí, Silvia. Então, a gente tem na segunda-feira, no dia 12 do 4, nós estamos dando início à campanha de H1N1, uma campanha que a gente faz, né, anualmente aqui na Secretaria Municipal de Saúde. E dessa vez mudou um pouquinho a campanha, Silvia. Porque, ao invés de começar pelos idosos, pela própria campanha que nós estamos da Covid, nós vamos começar por um público diferenciado. Quem que é? As crianças, as gestantes, as puertas, os povos indígenas e os trabalhadores de saúde. E nós vamos realizar, Silvia, a campanha da H1N1 em 58 salas de vacina a partir de segunda-feira. Quais são essas salas? Aquelas que não estão realizando a campanha da Covid-19, justamente para não ter esse cruzamento. Gostaria muito de lembrar, se ver, por exemplo, a trabalhadora de saúde ou para qualquer outra pessoa que fez a vacinação da Covid, precisamos aguardar pelo menos 14 dias entre uma vacina e outra para que a gente possa, né, ter a margem de segurança, né, um tipo de reação na tomada das duas doses, que são muito importantes. Então, para a H1N1 quanto a da Covid-19.